Tudo passa. Você lembra quando você brincava na porta da sua casa até altas horas da noite? Pode fazer isso hoje. Faz pra tu ver. Passou. Aquele tempo passou. Eu não quero que você se iluda com as coisas desse mundo porque elas passam. As coisas desse mundo perdem todo valor quando o assunto é morte. Mas o mal que é você pensando nas coisas aqui de baixo. Preocupado com tantas coisas e não se preocupando com o mais importante. Sua vida aqui vai passar. Você não vai viver mil anos aqui. Tem gente que vive como se Jesus nunca fosse voltar. Como se ela fosse viver aqui cem anos, duzentos anos. Não. Mas tá passando. Tudo passa. Sua vida tá passando. A minha vida está passando. Cedo ou tarde ela chega ao fim. Você querendo ou não. Então a inteligência me leva a pensar no que vem pela frente. Que é a nossa eternidade.